Dois olhos tem a coruja, duas orelhas o gato tem A borboleta tem duas asas batendo num vai e vem A borboleta tem duas asas batendo num vai e vem Dois olhos tem a coruja, duas orelhas o gato tem A borboleta tem duas asas batendo num vai e vem Dois olhos tem a coruja, duas orelhas o gato tem A borboleta tem duas asas batendo num vai e vem Dois olhos tem a coruja, duas orelhas o gato tem A borboleta tem duas asas batendo num vai e vem A borboleta tem duas asas batendo num vai e vem